A determinação está encerrada Tenho a liberdade de falar, ok? Lá fora, lá fora Não aqui dentro Posso falar aqui dentro? Aqui tem respeito Terça-feira, terça-feira agora Falaram mentiras ao meu respeito Tá? Tá aqui, ó Negativa crime desse cidadão Negativa crime do mergulhador, ok? Querem falar mentira? Vão falar mentira ali, ó Aqui nós temos resposta, ok? Pronto, falando mentira Respeita o prefeito que está ali, ó Ah, o prefeito está ali, ó Respeita a prefeita Que prefeito Que prefeito Ah, o amigo da prefeita Não pode desrespeitando alguém? Ah, o amigo da prefeita Não, 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 não Ah, o amigo da prefeita Ah, o amigo da prefeita Ah, o amigo da prefeita Aqui é a casa do povo Claro, ele é o Não, 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 não Obrigado.